Pela primeira vez na cabine de uma colheitadeira Participando aqui de uma colheita de milho Com o Márcio, que está aqui ao meu lado, o maquinista Esse é o cara Sobe tudo Cara, que experiência interessante está aqui Agora o que me chama a atenção Você vai concentrado aí Me notando e olhando E eu vou conversando aqui O que me chama a atenção aqui é o conforto que você tem Na cabine dessa máquina, né? Com ar-condicionado, música, tudo, né? É, aqui tem o ar-condicionado Cabine espaçosa, banco a ar A máquina hidráulica Nem a embreagem não tem Ela é ano 2004 Naquela época já iniciou Uma tecnologia muito avançada Nas máquinas de Andir Hoje então nem se fala Mas é uma propaganda para a Andir, né? E você faz isso há muito tempo? Mas com 9 anos de idade eu aprendi a trabalhar com trator Aí com mais ou menos 16, 17 anos eu comecei a coletar dele E estou até hoje Estou com 44 anos hoje Desde 17, 18 anos eu mexo com isso Trabalhava em fazenda Até esses tempos atrás E hoje você tem a sua máquina própria Com sócia Com sócia, meu tio E a gente está colhendo aqui na distância Garvin no momento Opa, Daniel Olímpio de Marisol do Garvin Que legal, a experiência bacana Aqui nós estamos Bem próximo ao Rio Piquiri Está a máquina trabalhando, a lavoura aqui nele Essa é uma lavoura que margenha no Rio Piquiri Aqui embaixo está o Rio Piquiri E é uma calca e ida e volta aqui Você vai gastar quanto tempo? Uns 25 minutos E em 5 minutos para até o final, vai voltar Aqui no Rio Piquiri Ali cabe em quantos sacos de vinho está? Está cabendo, devido a variedade e o peso desse vinho Está cabendo 66 sacos no granelheiro dela Aí descarrega, vai para o caminhão? Vai para o caminhão Depois, caminhão completado, vai para a cooperativa Ali na Cevalha, no barro de Caminhão Valeu Marcio, valeu aí A experiência Está aqui Pela primeira vez Na cabine de mar Colheitadeira, participando da colheita de mel Obrigado aí pela experiência Obrigado Você vai concentrado aí Concentrado aqui No sódio, você volta aqui para ver Ela colhendo sódio com outro modelo de plataforma É diferente, né? É diferente Acompanhe Brandão Júnior E fique sabendo de tudo o que acontece na região Ouça o programa Brandão Júnior O repórter De segunda a sexta-feira Das sete às oito da manhã Pelas emissoras que formam a rede E também pelas redes sociais de Brandão Júnior Facebook, Instagram e YouTube São vários repórteres interagindo ao vivo Ferreira Júnior Muito bom dia, Brandão Aquele abraço a você e a todos os nossos ouvintes Raiane Araújo Olá Brandão, muito bom dia Setor policial movimentadíssimo nessas últimas horas aqui na nossa região Edivaldo Domingos Muito bom dia, Brandão Bom dia a toda a região Já chegando ao vivo da Grande Ubarama O meteorologista Samuel com a previsão do tempo direto do CIMEPAR Olá Brandão, bom dia Há uma frente fria avançando aqui pelo oceano Na altura aqui do estado do Paraná E na apresentação, Brandão Júnior Experiência e credibilidade de mais de 30 anos a serviço da notícia Siga Brandão Júnior pelas redes sociais No YouTube, Facebook e Instagram E acompanhe as notícias em tempo real Fique sabendo de tudo aqui Porque quando o assunto é notícia A equipe Brandão Júnior tem quilômetros de vantagem na frente Música 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 Música